O que é realmente fazer um jogo bom? Quando a gente fala de algo que é bom, que é bonito, que tem qualidade, a gente cai muito no assunto de gosto pessoal. Porque uma coisa que tem qualidade e é boa pra mim, pode não ser pra você. Mas existe também algo que a gente pode, digamos que é o meio termo, que seria a parte técnica das coisas. Essa sim a gente pode julgar algo com qualidade ou não. A parte subjetiva, que é a arte, que é a experiência do jogador, essa é muito difícil você julgar se é bom ou não. Porque vai depender de como você está vivendo, em que etapa da vida você está, pra determinado tipo de jogo que você joga e experiência que você vai ter com aquilo vai ser diferente. Então deixando isso de lado e focando na parte técnica, o que é realmente criar um jogo bom, de qualidade? Porque o que eu venho percebendo e reparando ao longo do tempo, ao longo dessa minha jornada aí, é que eu ainda não consegui criar um jogo de qualidade em termos... Esse jogo poderia estar num Playstation, no Xbox, na Nintendo Switch. Eu ainda não consegui chegar lá. E agora eu estou começando a enxergar. Porque é muito engraçado. Às vezes a gente vai criando um jogo, a gente vai estudando, a gente vai produzindo. Ou às vezes a gente vai desenvolvendo um jogo e com ele evoluindo. E a gente não consegue ter visão de como são realmente as coisas, como elas realmente precisam ser. A gente tem uma visão do que é bom. Mas quando a gente produz, a gente não consegue alinhar aquilo que a gente está produzindo. Se realmente tem a qualidade ou não que a gente espera que tenha para o mercado. E eu digo isso, cara, de um jeito muito amplo. Porque tem jogos que conseguem ter qualidade, mesmo sendo jogos simples. E tem jogos que conseguem não ter qualidade nenhuma, mesmo sendo um jogo grande. Então, a gente vai tentar conversar isso de uma maneira bem sucinta. Mas também tentando um pouco que ser meio generalista. Para poder passar a ideia central do que eu quero falar neste vídeo. Então, vamos lá. Fala aí, seja bem-vindo ao canal. Aqui é o Saulo. Então, cara, este vídeo vai falar basicamente sobre a criação de um bom jogo. Que é o que eu estou passando no momento. E queria compartilhar isso com vocês. Para entender realmente o que é criar um bom jogo, cara. E nesses aspectos aí, eu vou entrar. Vou mostrar alguns exemplos aqui. Todos os exemplos que eu estou passando aí no fundo, por que são exemplos de jogos famosos, né? Então, eles têm uma qualidade boa, né? Por ser que fizeram fama, não só pela popularidade de seus criadores. Porque eles têm aquela densidade de gameplay. Têm aquele chamado, né? Têm aquele hook. Têm aquela coisa a mais que fazem os jogadores. Se escolherem por esses jogos, não por outros. Então, uma coisa que eu tenho percebido. Em relação a esses jogos terem qualidade ou não. Está muito num pacote como um todo. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito, muito legal. De um jogo de um conhecido meu. É um colega aí que acabou de ter o jogo publicado no console. E, cara, parabéns, Daniel, por ter esse jogo publicado no console. Que o jogo está muito maneiro. Mas vocês vão ver o que eu estou explicando. De que é um jogo de qualidade e, ao mesmo tempo, simples. Vamos lá? Bom, esse é o jogo do Daniel. Da Kind Cat Games. Ele é um jogo que acabou de ser portado para o Nintendo Switch e os outros consoles. E, se você pegar aqui agora e bater o olho no jogo. Você vai perceber que ele é simples. É um jogo de formas geométricas. Minimalista. Que você pode muito bem pensar. Caramba, mas o jogo simples assim pode ser portado. Tem como um jogo de formas geométricas fazer sucesso. Se você acompanha o mercado há um tempinho. Nem que seja pouco tempo. Você vai saber que formas geométricas. Dá para fazer muita coisa legal. Divertida. E atraente. Então, ele aqui conseguiu unir o que ele mais sabe fazer no pacote como um todo. Que eu estou tentando dizer aqui. A especialidade do Daniel é música. É produzir sons. É produzir trilhas sonoras. Efeitos. E isso ele é um profissional. É muito bom. Tipo, de nível alto. Tanto que ele trabalha em uma empresa que está produzindo um jogo AAA chamado Domen. Vocês não conhecem pesquisa aí. E o jogo dele, cara. Vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Mas, cara. O som dá uma qualidade para o jogo inacreditável. Que deixa o estilo dele de visual, que é simples, encorpado. Entendeu? Tudo ali parece ter vida. Tudo parece ter um efeito. Tudo que você faz tem ação e reação. Fora que, além disso, a mecânica, o pulo, o fio do personagem estão muito bem feitos. Bem feito mesmo. Ao termo de você ver que, pô... Sentir, né? Quando joga. Se você tiver esse jogo, você vai sentir. Está gostoso de jogar. Essa é a palavra certa. Está gostoso de jogar mesmo. Você pega, sente o pulo, sente o dash. Está tudo responsivo. Está tudo... Com todas as técnicas que ele possa usar de plataforma. Que é Call of Time. É Jump Buffering. Essas técnicas sofisticadas de jogos novos. Como o Celeste tem. Tem no jogo dele. Então, você já elimina ele de boa... De uma porcentagem massiva de plataformas na Steam que não possuem isso. Incluindo o meu. Primeiro não tinha essas tecnologias novas que eu realmente não tinha nem noção. Na época que existia isso. Então, você consegue ter essas noções estudando. Pesquisando. Acompanhando o mercado. Vendo o devlog. Entendeu? De outros assuntos. Entendendo como aquele jogo foi feito. Assim, você consegue ter noção das técnicas. Da evolução das mecânicas. Entendeu? Então, para mim, cara. O Masters Together. É um ótimo exemplo de como um jogo simples. Feito com qualidade. Pode ser portado para consoles. Pode ser publicado. Pode ir bem. Pode ser um ponto para você começar a crescer o seu negócio. Então, esse para mim é um exemplo perfeito. Só que tem outros exemplos também. Que eu vou colocar aqui agora para vocês verem. E tem um exemplo do meu professor aí. O Rafael. Eu faço o curso dele. É uma grande inspiração para mim. A qual eu aprendi muito, cara. Tudo aqui que eu estou... A maioria das coisas que eu estou passando no canal. Foram um misto de aprendizado dele. De internet. Aprendendo sozinho. Me virando. Mas sempre tem o Rafael ali. Com a filosofia dele de game dev. De como fazer o jogo. Como criar do seu jogo. Um jogo chamativo, né? Então, eu vou usar o exemplo dele aqui. Porque é perfeito. Esse foi, acho que o primeiro jogo dele. Na Steam. Como o estúdio Minimall. Se não me engano. E, cara. Esse jogo. Ele pega naquela simplicidade e qualidade. Através da proposta do jogo. O som do jogo é competente. O design do jogo é competente. Mas tudo é feito com gráficos minimalistas. Gráficos simples. Tem um fundo. As peças são em 2D. Você vê. Aqui se eu botar o trailer para vocês verem. Tá vendo? Tem um somzinho que clica. Arrasta. A peça vai para lá. Até o fio do jogo. É simplístico. Não é aquele fio exagerado. Entendeu? Você pega a peça. Seleciona o quadro. Tem o barulho de arrastar. Você precisa resolver o puzzle. Só que. Até então. Parece ser mais um jogo de xadrez. Certo? Só que ele foi lançado em 2018. Na época que ele lançou. Tinha muitos jogos de graça. E online. Então por que a pessoa vai pagar. Para jogar um jogo na Steam? Por que? Qual o sentido. Se a pessoa pode jogar de graça. Aí que entra a proposta do jogo. Como sendo fator de qualidade. Fechando o pacote como um todo. Que não adianta ter proposta. E você não ter um som horrível. Ter um gráfico. Que não é coeso com o jogo. Então. O que eu quero dizer. Ele veio com a proposta de um Zen Chess. Ou seja. Um jogo de xadrez. Focado no ambiente. Relaxante. Meditativo. Onde você tem que resolver. Aquele puzzle. Que é o Mate in One. Então. Ele pegou. Essa técnica. Que já existe. Que já é conhecida. No mundo de xadrez. E fez um jogo somente disso. Mate in One. Botou o jogo a um dólar. Ou seja. A pessoa viu. Ali o que? O jogador de xadrez. A pessoa que gosta de xadrez. Porque. Esse jogo. É Mate in One. Esse jogo está buscando o que? Alguém que conhece essa técnica. Alguém que conhece pelo menos xadrez. Então. Os jogadores de xadrez na Steam. Viram isso como uma maneira diferente. De você jogar xadrez. Porque online. Geralmente tem muito anúncio. Se você bota qualquer site online. Você vê mó. É mó. Muito. Muito anúncio em volta. E meio que uma bagunça visual. Aí você. Ele tem que. Se concentrar. Sem jogar. Então. Ele trouxe uma proposta relaxante. Específica. Para a pessoa treinar. Os Mate in One dela. Aqui na Steam. E vendeu barato. Porque foi um jogo. Pensado. Para ser um jogo simples. E acessível. Pelo menos. Pelo que eu entendi. Então. Cara. Deu muito certo. Você vê ali os números de reviews. Para 2018. 213. É. 203. Fora que ele já publicou esse jogo. A série do jogo. E nos consoles. Cara. O jogo deu muito certo. E você vê que o jogo. É simples. Mas é de uma qualidade. Absurda para o mercado. Entende? Então. A gente viu qualidade. Por técnica. Que é o jogo do Master's Together. A gente viu qualidade técnica. Focada. Em um jogo. Que está muito competitivo. No ramo. Que é a plataforma de precisão. Que é o Master's Together. E a gente vê nos Zen Chels. Uma pegada mais de propósito. De proposta. No jogo. A proposta dos Zen Chels. É algo que. Não se via facilmente. Um ambiente Zen. Para jogar xadrez. Com valor muito acessível. E tudo feito. Para o cara. Entrar ali. E relaxar. Só treinar os mates. Mandar ele. Ou então descobrir. Ou então aprender. Então. Cada jogo. Tem um teor de qualidade diferente. Porém. Ambos. Se encontram. No termo de. Cara. Esse jogo. Ele se fecha. Como um todo. Ele pertence. Tudo nele. Está coerente. Nada dele está. Muito ruim. Diga-me assim. Palavras bruscas. Nada. Ambos jogos. Estão muito ruins. Eu te dei dois exemplos extremos. Só para você ter uma noção aqui. Do que eu estou falando. Ambos os jogos. Estão coesos. Com tudo. Óbvio que. Tem um destaque. Por exemplo. O do Daniel. Se destaca no áudio. Porque o jogo. Tem um gráfico muito simples. Agora o do Rafael. Se destaca. No ambiente. Na proposta. Mas tudo está competente. Áudio está zen. Está tudo combinando. Música está perfeita. Pro ambiente. Está zen. E o gráfico. Até que não atrapalha. Por ser minimalista. Ele meio que. Encaixa na proposta. Como um todo. Proposta como um todo. Então cara. Para você criar um jogo. De qualidade. Pelo que eu ando estudando aqui. Você não pode. Deixar o seu jogo. Com alguma coisa. Muito. Que você sabe. Que está ruim ali. E você. Entende que talvez. Não saberia fazer. Então talvez. Você tem que. Desenvolver. Outro tipo de jogo. Você pode sim. Criar um jogo. Com as suas habilidades. Que tenha. Uma proposta. Ou uma. Uma feature em destaque. Então o que eu quero dizer. Aqui como um todo. É que você pode. Criar um jogo. Com muita qualidade. Para o mercado. Diferenciado. Sem tentar. Abraçar o mundo. Sem tentar fazer um jogo. Com várias coisas. Vários elementos. Várias técnicas. Várias mecânicas. Com um estilo de gráfico. Muito avançado. Talvez que você não consiga. Ser coeso nele. E tudo que eu estou falando aqui. Eu já errei. Eu já fiz jogos. Que eu queria pôr mecânicas. Avançadas. Upgrades. E aí acabou. Não ficando. O que poderia ficar. Se eu simplificasse mais. Então as vezes você. Simplifica de um lado. Ao ponto de ficar. Coerente. Para você. Mostrar o outro. Então. Isso vale para jogos 2D. 3D. Para tudo. É você saber. Realmente. Dar uma direção. Para aquele jogo. Que. Que ele mesmo. Fique coeso. Como um todo. Beleza? Acho que eu repeti muitas palavras. Mas só para frisar bastante. Cara. Eu acho que isso. No momento. Pelo menos. Pelo meu entendimento. Até agora. De carreira. É um dos pontos principais. Para o seu jogo. Ter aquela qualidade. Para você. Trabalhar com ele. Para o futuro. Né? Ou seja. Você. Portar o seu jogo. Para os consoles. Ele. Mesmo não indo tão bem. Na Steam. O que acontece muito. Que eu já vi muito acontecer. Ele tem chance de ir bem no console. Porque no console. São públicos diferentes. Entendeu? Com pessoas que estão. Com uma experiência de compra diferente. Do que na Steam. Então isso pode acontecer. Várias coisas. Se você trabalhar num bom produto. Ele tem futuro. Isso que eu quero mais dizer. Se você trabalhar num produto. Que não seja tão interessante assim. Às vezes ele pode ter uma meia vida. Ou então. Ou. Comparado ao que pode durar 10 anos. Entendeu? Ou mais. Depende do produto. Beleza? Então cara. Se curtiu. Se inscreve aí. Compartilha com seu amigo. Que está. Precisando ver essas palavras. Manda aquela. Diretona. Nem direto. Porque ele está precisando. Se esforçar mais. Entender que. Tem que abraçar. As coisas que você sabe fazer bem. E as fraquezas. A gente tem que. Deixar. Elas num ponto. Tão bom. Que as pessoas não vão perceber. Que aquilo é algo. Que você não faz bem. Esse é meu ponto. E para fazer isso. Só o que ajuda mesmo. É a simplicidade da coisa. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu.